Abertura Cidade toda artiga Cidade amiga Pudeste ir para ela Varia com as maras E tenho testes aos seus pés A chorar de amor por ela Esta Lisboa que eu amo Sinto o mar em cada esquina Esta Lisboa tem ondas Do andar de uma zarina Cidade toda artiga Cidade amiga Pudeste ir para ela Varia com as maras E tenho testes aos seus pés A chorar de amor por ela Abertura de todos No acordeão Pudeste ir para ela Cidade toda artiga Cidade amiga Pudeste ir para ela Varia com as maras E tenho testes aos seus pés A chorar de amor por ela Cidade mil cantigas Que nasce a canção Como a flor Na boca das raparinhas Andam cantigas Andam cantigas de amor O andar de uma zarina Cidade toda artiga Cidade toda artiga Cidade amiga Pudeste ir para ela Varia com as maras E tenho testes aos seus pés A chorar de amor por ela Cidade toda artiga Cidade toda artiga Na sua PH Cidade amor por ela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL